A filha de João se isolou na pandemia Tinha internet e estudou Tinha algóngel e usou Bem diferente do filho de Maria Enquanto um brincou o outro foi pra força bruta Não era pra ser assim Nem pra você e nem pra mim Os dois deveriam ser prioridade absoluta A nossa luta não acaba Pois a gente não desiste Criança e adolescente Quem protege e resiste A nossa luta não acaba Pois a gente não desiste Criança e adolescente Quem protege e resiste 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente Quem protege e resiste